Olá, as quedas são seguramente o pior agravo de saúde que pode acontecer para um paciente idoso. A queda com fratura de quadril corresponde ao maior índice de mortalidade que existe em geriatria. Posso dizer para vocês que no caso do envelhecimento, o indivíduo ter uma fratura de quadril é pior do que ter câncer. A gente vai ver no decorrer da aula que a mortalidade é uma mortalidade muito grande e a morbidade e a perda funcional também é muito grande. Um dado interessante é que entre as afecções que vocês vão ver com mais frequência no seu dia a dia, nos idosos, as alterações por causas externas são das mais importantes. Não é a primeira causa de mortalidade, mas causas externas são a segunda ou a terceira causa de mortalidade em pacientes idosos. Quando a gente pega um dado do DataSus, 14 anos, é um dado bastante relevante, e pegamos as taxas de internação por 10 mil habitantes, a gente vai ver que idosos são os que são mais internados por causas externas em unidades de internação de emergência. Quando a gente pega causas externas e vê a lista de causas externas, a gente vê que inclui intoxicação por gases, tentativa de suicídio, afogamento, ferimento por arma branca, ferimento por arma de fogo, coisas que os idosos geralmente não estão tão sujeitos. Por que seria que eles tenham o maior índice de busca de pronto-socorro, então? Para pensar nisso, eu pedi para separeir só desse grupo inteiro, eu separei as quedas. E vocês vejam que interessante que as quedas sozinhas nos idosos correspondem à totalidade das internações por outras causas, por todas as causas nas outras cidades. Portanto, vocês vão viver num mundo em que no pronto-socorro vai ter muita busca por idosos, principalmente por quedas. Quedas são afecções muito prevalentes em pessoas idosas. É tão prevalente que a gente precisa definir. E a definição de queda é uma definição importante do ponto de vista estatístico e epidemiológico. Por definição, a queda é o ato de vir primária e inadvertidamente a um nível mais abaixo ao solo. E esse dado é um dado que já exclui uma série de outras afecções que levam a trauma. Por exemplo, alguém que teve um surto psicótico e pulou do segundo andar, se ele não morreu, vai se machucar bastante. Vai ter quebrado alguma coisa, mas não é queda. Porque não foi inadvertido, foi voluntário. Alguém que tem uma síncope, cai e quebra a perna, também não entra na estatística, porque não é primária, é secundária a síncope. Posso dizer, portanto, que mesmo nessa definição até restritiva, e vai que se subdimensiona o problema como um todo, os dados norte-americanos nos mostram que a cada ano cai um terço dos idosos que moram na comunidade. Quando a gente pega as casas de repouso, a gente vê que metade dos idosos caem a cada ano. É evidente porque essa população é muito mais frágil do que essa. Também existe um aumento com a idade. A gente vê que dos idosos não institucionalizados até os 85 anos, de 8% a 19% caem por ano, e acima dos 85% já vai para 40%. Os idosos em casa de repouso, 60%. Será que no Brasil esses dados são iguais? São bastante parecidos. Nós temos aqui os dados do Estudo Sabe, feito aqui pela Faculdade de Saúde Pública, no qual a gente até participa. E a gente vê que esses estudos nos mostram que no Brasil, 26,8%, portanto um pouco menos de 30% dos idosos da nossa comunidade aqui de São Paulo, caem a cada ano. Mulheres caem mais do que homens. É um dado que nos americanos não temos, que nós temos aqui. Mulheres caem mais do que homens. E também aumenta com a idade. Dos 60 aos 74 anos é 26, acima dos 75 vai para quase 37% dos idosos caem por ano. Portanto, é uma ocorrência bastante frequente. Por outro lado, a osteoporose também aumenta com a idade. Vejam os senhores que nesse mesmo estudo, Sabe, quando a gente estuda a incidência de osteoporose por mil pessoas por ano, a gente vê que dá praticamente 14 por mil, e apresentam por ano, desenvolvem osteoporose. As mulheres têm 8 vezes mais do que os homens. Vejam que interessante. Homens têm 3,5% mais ou menos, e mulheres têm 23% por mil de chance de desenvolverem osteoporose a cada ano. Quando a gente junta a realidade da osteoporose com a realidade das quedas, nós vamos ter a condição da fratura, que na verdade é a somatória dessas duas situações. que as fraturas podem se dar por traumas de alta energia ou de baixa energia. Alta energia, por exemplo, ninguém, nenhum de vocês vai se espantar se eu disser que um atropelamento por betoneira é um trauma de alta energia. Por outro lado, a senhorinha que estava levantando da cama e caiu sentado no tapete é um trauma de baixa energia. Qualquer um deles pode dar fratura. E a fratura sempre aumenta a fragilidade. Um dado importante que a gente queria colocar para vocês também é que a análise da fratura com a queda exige uma certa segmentação na análise. É mais ou menos como aquele gol que ninguém sabe se foi impedido ou não e que daí quando se vê no videotape em câmara lenta, a gente vê, vamos fazer a câmara lenta da queda, não é? Começou a cair, desceu, bateu, quebrou, não é? Vamos ver. Começou a cair, o início da queda, tem que ser, precisa considerar o estado neuromuscular, o estado cognitivo. A descida, você tem que ver como é que caiu, de que altura, em que direção. Então, o impacto, uma coisa é cair num chão de mármore, outra coisa é cair num tapete. E a densidade óssea, uma coisa é ter osteoporose e não ter osteoporose. Portanto, entre cair, entre começar a cair e quebrar, a gente tem que analisar esses parâmetros. Isso aqui é importante porque vocês, a partir disso, podem pensar em prevenir ou em minimizar os riscos de queda. Quando a gente fala de queda, nós vamos falar de duas coisas, consequências e causas. consequências, para nos dar uma ideia mais completa da importância. E as causas, porque, sabendo das causas, a gente pode tentar prevenir as quedas. Quando a gente fala de consequência, podemos falar do trauma em si, da imobilidade e dos anos psicológicos e sociais que nos trazem as quedas para os idosos. A primeira coisa que pode acontecer, quando alguém cai, é morrer. E a gente pode ver que no Brasil, nesse idade de 2009, que é do último censo, nos maiores de 60 anos, existe uma taxa de 29,2 por 100 mil, de risco de mortalidade por queda. Essa mortalidade é muito maior em mulheres, perdão, essa mortalidade é maior em homens, a queda inicial, do que em mulheres. No entanto, existe uma característica muito interessante. Vocês vejam como evolui em homens. 0,6, 0,6, no correr da idade, de 9,2 vai para 31, ou seja, triplica entre os 50 e os 60 anos. Nas mulheres, é muito mais importante. Vai 0,4, 0,4, 1,1, 27. Se houvesse esse neologismo, a gente pode dizer que em mulheres, 27 implica o risco de queda. Mulheres têm um risco aumentado, principalmente no evoluir da idade, que é o que a gente pode observar. Além de morrer, a segunda consequência de trauma direto é fraturar. A gente sabe que 1% das quedas levam a uma fratura de quadril. No entanto, 90% das fraturas de quadril são resultados de queda. Portanto, ela é, sim, importante, apesar de cada uma poder parecer pouco importante, ela é um evento extremamente importante no risco de complicação. Por outro lado, as fraturas de quadril, nos idosos, 90% são referentes à queda e com traumas de baixa energia. Só para a gente ter uma ideia, os senhores certamente já vão ver durante o curso, quando falar das fraturas, tem duas fraturas que são frequentes de quadril. A fratura da cabeça do femur, chamada fratura de colo, que é mais alta, e a fratura entre os trocânteres, que é mais baixa. Existe uma diferença notável. A fratura mais alta, onde o paciente acaba, geralmente, ganhando uma prótese. Nas fraturas mais baixas, geralmente, uma síntese. Isso se dá porque a circulação da cabeça femoral vem da artéria medial da femoral circunflexa, que é ascendente aqui. Portanto, quando quebra aqui em cima, a chance de haver alteração circulatória é grande e a necrose aqui é muito provável. Quando quebra aqui embaixo, isso não se dá, porque a circulação está preservada. Então, aqui você vai acabar tendo que trocar, vamos dizer, a cabeça. Aqui você consegue, simplesmente, fixar. A fratura mais prevalente, a fratura mais comum de todas, qual seria? Pois é, vértebra. Apesar de não ser a mais grave, a fratura mais comum em qualquer idoso é a fratura de vértebra. A segunda mais comum é a fratura de quadril, a fratura de, seja a transtroncateriana, seja a de colo, não é? E depois, outras fraturas também, de punho ou de ombro, não é? As fraturas em idosos, elas são geralmente na ponta do osso, na epífise. Fraturas na diáfise também podem acontecer, mas geralmente, ou quando é um trauma de alta energia, ou quando o indivíduo já tem uma alteração, por exemplo, uma metástase, uma doença de peixe, e assim por diante. Qual o motivo das fraturas aparecerem principalmente na ponta do osso, aqui na epífise? São dois motivos. O primeiro é que aqui funciona um mecanismo de alavanca, portanto, o aumento de força aqui na ponta é bastante maior. E o segundo é a estrutura do osso. A gente pode observar que, seja na vértebra, seja aqui na ponta do osso, a gente tem um osso chamado osso trabecular, que alguns chamam de osso esponjoso. Ao passo que na diáfise existe esse osso chamado osso cortical, que é bem mais resistente. Além das fraturas, a gente tem que pensar também em outras alterações, tecidos moles, hematomas, contusões, e todas as alterações que os senhores certamente já conhecem. Chamar atenção apenas nessas condições, quando você está no plano de socorro, de que o tétano, hoje em dia, é uma doença que é quase extinta, mas não é extinta. E o, vamos dizer, o cluster, onde aparece o tétano, ainda é em idosos, principalmente nos ferimentos, porque muitos deles não estão fora de cobertura vacinal e têm uma fragilidade de pele maior do que os outros. Além disso, a imobilidade depois da queda também tem consequências. A dor, as quedas, frequentemente levam a dor, mesmo quando não levam a fratura, e a imobilidade tem toda essa relação que os senhores certamente já conhecem. O medo de cair, é um medo patológico, é um medo fóbico, os americanos chamam isso aqui de fear for falling, é seguramente uma das maiores complicações das quedas, porque o indivíduo perde, vamos dizer assim, a sua autonomia, perde, por causa do medo, a possibilidade de sair, de andar, ou de se locomover, e com isso ganha fragilidade e aumenta o risco de queda, como a gente vai ver daqui a pouco. A gente pode, de alguma maneira, resumir as consequências nesse quadro, que é bastante trágico. Os senhores vejam que aproximadamente 16% dos homens e 30% das mulheres terão tido fratura de quadril após os 90 anos, que é uma idade que tem muita gente que circula por aí ainda hoje. Como é que evoluem as quedas? Pois vejam que situação. Um terço dos pacientes morrem no primeiro ano, o que já é em si, já coloca mais grave que a maior parte dos cânceres. Um terço se recupera. E esse terço, que nem morreu e nem se recuperou, vai ganhar tantas limitações nas suas atividades de vida diária que metade desse povo vai acabar sendo institucionalizado, o que é quase que muitas vezes pode ser uma espécie de morte civil. Portanto, a evolução das quedas, a sua consequência, ela é trágica. A fratura de quadril é trágica nos pacientes idosos. Qualquer coisa que a gente faça para prevenir, vale a pena. Para que a gente possa prevenir, nós precisamos saber as causas das quedas. Aqui nós temos um gráfico, que o senhor certamente já vira em outras situações, que é da Organização Mundial da Saúde. Eu, inclusive, traduzi aqui para a gente colocar, não é? Nos diz que as quedas podem ter como causas fatores comportamentais, fatores biológicos, fatores ambientais, fatores socioambientais, e tudo se mistura. Para facilitar a vida dos senhores e a minha, a gente pode separar isso aqui numa caixinha, em fatores intrínsecos e fatores extrínsecos. Fatores intrínsecos, aqueles que têm a ver comigo. Por exemplo, se eu caio porque eu tenho catarata, se eu caio porque eu tenho uma alteração de propriocepção plantar por diabetes, ou se eu caio porque eu tomo um remédio que me dá uma hipotensão postural, isso é um problema meu, é intrínseco. Se eu caio porque o piso é irregular, se eu caio porque a escada não tem corrimão, se eu caio porque a iluminação está inadequada, é um problema do ambiente, é um fator extrínseco. Eu posso cair por motivos extrínsecos, eu posso cair por motivos intrínsecos. Como é que acontece isso? Essa é uma tabela que saiu agora em 2000, no finalzinho do ano passado, no CDC, lá em Center for Disease Control, lá na Universidade de Emory, nos Estados Unidos, e eu traduzi para que a gente pudesse usar aqui. Eles listam, esse aqui é um dado para se distribuir para a população, os principais fatores extrínsecos, portanto ligados ao ambiente, que a gente pode pensar em corrigir, falta de corrimão, escadas perigosas, faltas de barro em banheiro, iluminação fraca ou ofuscante, que é a mesma coisa, que são ou muito forte ou muito fraca, obstáculos e perigos de tropeçar, superfícies escorregadias e irregulares, sejam inserado, por exemplo, medicamentos psicoativos, falta de habilidade no uso de dispositivos auxiliares, como bengala, andador, etc. No entanto, alguns fatores não são daqui, são do indivíduo, a própria pessoa. Quanto mais frágil a pessoa, mais fatores ela tem. Então, quais os fatores intrínsecos? Idade avançada, história de quedas, fraqueza muscular, problemas de marcha e de equilíbrio, baixa visão, hipotensão postural, condições crônicas, incluindo aqui artrite, diabetes, AVC, Parkinson, etc. E, como eu falei para os senhores, medo de cair. O medo de cair é, isoladamente, um fator de risco de queda. Se a gente for fazer um acompanhamento disso aqui, em relação à funcionalidade, a gente vai ver quanto maior a idade, geralmente menor a funcionalidade. Se a gente for fazer isso aqui, nós vamos ver que poder seria fazer quase que um gráfico assim. E o interessante é que os senhores veem que, se a gente fizer isso, os fatores extrínsecos vão estar correspondendo, principalmente, às pessoas com melhor funcionalidade, ao passo que os fatores intrínsecos são aqueles que mexem, no qual se mexe com pessoa com menos funcionalidade, portanto, mais frágeis. Essa relação, esse aqui é um folheto, que é distribuído, larga-mano, nos Estados Unidos, para familiares, idosos e para idosos, o que a gente pode fazer para prevenir as quedas? O que a gente pode, nos fatores que sejam chamados modificáveis? A gente precisa focar, atenção, em fraqueza de membros inferiores, alterações de marcha e de equilíbrio, uso de medicamentos psicoativos, principalmente aqueles que podem dar hipotensão postural, as próprias alterações posturais, baixa visão, problemas de pé e com sapatos, problemas de risco ambiental, assim por diante. A prevenção, o ideal de uma prevenção é que ela apareça antes, a prevenção que aparece depois, já não é tão útil. E a gente vai agora comentar, mostrar para vocês algumas situações, para a gente poder lembrar quais são os fatores intrínsecos e os extrínsecos, para a gente poder lembrar para prevenir. Vamos lá. Olha que coisa interessante, é um fator intrínseco, o menino não sabe dar chaleira, não é? Ele jogou o corpo, não jogou o corpo para frente quando vai dar chaleira, e cai para trás quando é assim mesmo, é uma retropulsão. É um problema do gramado? Não, é um problema dele. O pai vai ensinar ele a dar uma chaleira, a mãe vai fazer um carinho e pronto, isso aí não vai ter maiores consequências. Vamos ver uma outra condição. É a famosa queda do Fidel, não é? Isso aí é um problema extrínseco, ele ainda tinha boas condições, as pessoas veem que ele tropeça aqui, dá um peixinho, sai do chão, vai de cabeça na fileira da frente. Esse senhor que vem vindo atrás, já percebeu que deu um pulinho aqui, a última coisa que ele precisava era cair em cima do Fidel, provavelmente essa é a última coisa que ele ia fazer na vida. De qualquer maneira, aqui a gente vê um fator extrínseco, o Fidel no fim da vida estava muito frágil, mas aqui ele estava bastante bem ainda. Então a gente vê que os fatores externos, extrínsecos, geralmente aparecem em pessoas que têm melhor condição de fragilidade, algo enquanto os intrínsecos que têm condição de maior fragilidade. Entre os fatores intrínsecos, os que são mais importantes nos idosos, correspondem à perda funcional. A gente percebe que esse é um trabalho feito pela doutora Mônica Perracini, que trabalha conosco aqui, e nos mostra que nesse estudo, que é um estudo antigo, mas ainda é válido, num estudo epidemiológico em São Paulo, só metade das pessoas maiores de 60 anos não tinha nenhuma incapacidade. Todas as tinham, obviamente são graus variáveis, mas 50% dos idosos têm alguma incapacidade. Isso pode ser importante. Os fatores intrínsecos que têm um forte correlação com quedas, os senhores têm aqui. Seria interessante lembrar, quando o senhor vai fazer uma avaliação, vai ver no consultório, idade maior de 80 anos, sexo feminino, baixa aptidão física, fraqueza muscular de membros inferiores e de aperto de mão. Atenção, a força do aperto de mão, ele é um bom marcador da força muscular de membros inferiores. Então, na impossibilidade de medir força de membros inferiores, peça para apertar a mão. Você vai ter uma ideia boa já da musculatura do paciente. Alterações do equilíbrio, dano cognitivo, a doença de Parkinson e outras doenças do neurônio motor, a imobilidade aumenta o risco de queda, já ter caído é um indicador, e o uso de medicamentos sedativos, hipnóticos, ansiolíticos, ou de polifarmácia, que aumenta o risco de queda. E o tipo de marcha. A marcha do idoso, frequentemente, é uma marcha que nos leva a um maior risco. Não é? Uma outra condição do idoso é o centro de gravidade. Vocês reparem aqui? A menina vem, tropeça, cai, consegue esticar o braço, talvez machuque a mão, até quebre o punho, mas protegeu o quadril. Essa senhora que já tem uma alteração postural, tem o seu centro de gravidade colocado em cima do calcânio, provavelmente. Isso aqui dá uma condição de retropulsão, chamada. O velho geralmente cai para trás. Ela tropeça, cai sentada, a chance dela quebrar é grande. Um dado interessante, como a gente comentou, o tipo de marcha. Vocês reparem que, normalmente, vocês começam andando, colocando o calcanhar no início, o prancha ao pé e sai com o dedão. É como um avião que pousa. O avião normalmente pousa com o trem traseiro, depois apoia o trem dianteiro. O idoso, muitas vezes, não. Ele começa com a ponta do pé, que está acusada, que é essa senhorinha dando um mau passo aqui. E o que pode levar a uma mesma condição de um avião que procurasse pousar de bico, que é uma coisa relativamente perigosa. Aqui a gente pode ver que esse senhor está começando a colocar o bico do sapato aqui. E isso faz com que você tenha uma chance maior de tropeçar em dobras de tapete, fios que estão passando, etc, etc, etc. Aqui vocês podem ver calcanhar, a prancha, ele sai com o dedão. Na lateral, a mesma coisa. As escadas são uma outra condição importante, na qual você também tem uma dinâmica, você começa a calcanhar e prancha o pé. No entanto, a escada, o fator extrínseco, é muito importante. Vamos ver essa situação. Essa senhora desce a escada, uma escada relativamente segura, corrimão dos dois lados, ela desce sossegada. Vamos ver essa escada. Reparem. Não tem corrimão. O degrau está solto. O tapete está solto do degrau. Aqui tem o número de fio. Tem uma série de situações que podem complicar. Então, é evidente. Querer que uma pessoa suba e desça essa escada várias vezes, é como querer que ela faça um off-road várias vezes por dia, sem cinto de segurança. Dos fatores extrínsecos, ainda, isso aqui é um fator importante. A gente vê São Paulo, por exemplo, isso aqui é bem pertinho da faculdade aqui. E a gente vê que São Paulo, cidade amiga do idoso, parece que nem sempre é verdade. Quem consegue passar por aqui? É um fator de risco, evidentemente, extrínseco e muito importante. Nós temos aqui um fator, que nós temos o rei da Espanha fazendo um discurso, ainda jovem, mas sapato de sola de borracha, provavelmente, tapete alto, e ele vai e cai. Graças a Deus, seguraram. Mas qual foi a diferença principal entre ele e o Fidel? É que ele foi, alguém pulou na frente e segurou, não é? Às vezes dá, às vezes não dá. Nós temos aqui, uma situação mais recente do rei da Espanha, agora também já mais idoso, mais fragilizado, já com prótese de quadril dos dois lados. E o que a gente observa, é que ele, ao tentar ao tentar andar, ele tropeça aqui num degrau e cai, aí não houve quem segurasse. Por que foram tão diferentes os tombos do rei da Espanha? Os dois têm um problema ambiental, só que aqui ele está muito mais frágil, tanto é que quebrou o nariz aqui, não é? Então a gente vê que quanto mais frágil a pessoa, maior a chance dela cair, apesar, com, sem e apesar das proteções ambientais que você possa ter. Nos, dos fatores intrínsecos, o mais importante é a visão. Alterações como essa, de visão periférica, que leva, no caso do glaucoma, ou alterações como essa, de nitidez, como é que aparece, por exemplo, na catarata, podem levar ao maior risco de queda. Dos fatores extrínsecos, o mais importante é iluminação. Nós temos aqui o exemplo, o Caetano aqui está cantando lá em Brasília, né? De repente dá aquele clima bom, assim, ele resolve andar no palco, só que ele não avisou o iluminador. Ele resolve andar no palco, o iluminador fica desesperado, porque ele entrou numa área de sombra, começa a mexer o canhão, quem é do show Medicina sabe o que é isso, fulgura, e ele simplesmente cai, pois aqui foi um problema de fator extrínseco e iluminação notavelmente presente. Eu recomendaria aos senhores, como fatores extrínsecos, que entrassem nesse site da Casa Segura, ligada aqui à história brasileira de ortopedia, não é? E vão poder ver que os diversos apoios e possibilidades de adequação ambiental para fatores extrínsecos. Escada talvez seja um dos mais importantes. Se vocês reparem aqui, o corrimão de uma escada tem que começar antes do primeiro degrau, acabar depois do último. Senão, se acaba tendo dificuldades tão grandes quanto subir o Everest, tipo um indivíduo frágil, não é? Aqui nós temos uma escada que é comum a todos nós, é lindíssima, a escada do Sagom da Faculdade de Medicina. O Nelson Rodrigues tinha uma peça que se chamava assim, bonitinha, mas ordinária. Não vou dizer que a nossa escada seja ordinária, mas era inadequada. Vocês reparam que os últimos seis degraus não tem corrimão. Se alguém tem dúvida, é só ver de lado e vamos ver o que isso acontece. O certo, na verdade, é esse tipo de corrimão hoje em dia, que tem aqui na ortopedia. É a da ortopedia, é o nosso padrão? Não, é do metrô isso aqui. Você pode reparar que ele começa antes e acaba depois. É o que a gente pode ver, inclusive com adequação para pessoas com deficiência visual. Muito bem, muito obrigado por esse tempo.